Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Bom, outra simpatia para você é a simpatia com o sal grosso também. Só que essa simpatia do sal grosso aqui é feita para uma pessoa que está falando mal de você, uma pessoa que está te incomodando, uma pessoa que está com inveja, está fazendo fofoca. Preste atenção. Lembrando a vocês, antes de mais nada, para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o like. Todos os dias no nosso canal tem vídeos de simpatia agora e também vídeos de tiragem de cartas, previsões, tá bom? Lembrando a vocês, o nosso material que vamos precisar aqui é um copo, copo de vidro, um lápis e um papel sem pauta, tá? Essa simpatia, essa simpatia é feita segunda ou sexta-feira. Não tem horário para ser feito, pode ser feito a qualquer horário, pode ser feito por qualquer pessoa. Então, portanto, não fiquem perguntando outras coisas. Não pode substituir nada do que está aqui, tem que ser feito com o que está aqui, tá bom? E você vai precisar também de sal grosso para essa simpatia, ok? Bom, vamos lá. Essa pessoa que está te incomodando, essa pessoa que está falando mal de você, você vai pegar o nome dessa pessoa, tem que ser o nome todo, ok? Você vai pegar o nome todo dessa pessoa, vai escrever nesse papel aqui o nome todo dessa pessoa. Três vezes e é o nome todo escrito de lápis, entenderam? Não faça o contrário, faça como está sendo ensinado. Depois que você escrever três vezes, tá? O nome da pessoa nesse papel, você vai dobrar esse papel, tá? Você vai dobrar esse papel no outro sentido, não é para você, ó. Você vai dobrar para lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai dobrar tirando essa pessoa dos seus caminhos. Vai pôr dentro do copo, dentro do copo, o papel com o nome dessa pessoa. E você vai pegar sal grosso. Você vai jogar... Eu não vou jogar porque eu não estou fazendo. Deixa eu tirar esse fio daqui que está atrapalhando. Pronto. Você vai jogar sal grosso, tá, gente? Você vai encher esse copo pelo meio de sal grosso. Vai pegar esse copo e vai colocar no congelador. Exatamente isso. E vai esquecer desse copo. Quando essa pessoa parar de falar com você, ou ela te deixar em paz, você vai tirar esse copo do congelador. E você vai ver que realmente essa pessoa não vai te perturbar nunca mais. Essa simpatia funciona muito. Eu faço para muitos clientes, entendeu? Pode fazer com fé que você vai gostar. Lembrando que o dia para se fazer é numa segunda ou numa sexta-feira. Qualquer horário. Não importa o horário, tá bom? Não tem mais restrição nenhuma. Não tem lua, não tem nada. Faça qualquer dia que você quiser. Faça com fé que simpatia tem que ter fé, né, pessoal? Se você fizer com fé, você vai atingir seu objetivo aí. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí, até a próxima deixa eu deixar. E aí, você vai...